Olá, seja bem-vindo ao Casnat, histórias da vida real. Vamos à história de hoje, lembrando que os nomes já estão trocados. Mulher traiçoeira. Meu nome é Moacir e vou contar o que aconteceu comigo. Eu morava com minha mãe, já idosa, em um sítiozinho que meu pai deixou depois que faleceu. Eu cuidava do sítio, fazia queijo e também criava galinhas. Vendia queijo, galinhas e ovos para ajudar nas despesas, pois a aposentadoria da minha mãe era só um salário mínimo. Eu tinha uma gofreguesia na cidade. Todo domingo fazia minhas vendas na feira. Meu sítio ficava perto da cidade e muitas pessoas iam no meu sítio comprar verduras e ovos também. E com isso dava para viver e até guardar um dinheirinho. A vida no sítio era tranquila. Eu e minha mãe tínhamos uma vida sossegada. Mas o tempo foi passando e minha mãe foi ficando muito doente por conta da idade e acabou falecendo com 82 anos. O sítio ficou para mim, pois eu era o único filho vivo. E continuei morando no sítio. Só mudei um pouco meus costumes, pois quando minha mãe era viva, eu não saía para passear. Eu não gostava de deixar ela sozinha. Mas depois que ela se foi, comecei a ir nos bailes de terceira idade que tinha na minha cidade no domingo à tarde. E fiz muitas amizades lá. Esse era meu único divertimento. Dançava, conversava com os amigos, tomava uma cerveja e voltava para casa. Até que um dia no baile eu conheci a Isaura, uma mulher morena, bonita. Eu gostei muito dela. Dançava bem e gostava de conversar. Ela me disse que era de outro estado. Era viúva e estava hospedada em casa de parentes na cidade. Depois desse dia, em todo o baile eu só ficava com a Isaura. Passou uns dois meses, a Isaura disse que gostaria muito de conhecer meu sítio, porque do jeito que eu falava do sítio, parecia ser um lugar muito gostoso e bonito. Eu fiquei muito contente. Eu achei que ela estava gostando de mim e queria me conhecer melhor. Combinamos que ela viria passar o próximo final de semana comigo no sítio. No sábado de manhã, eu fui na cidade buscar a Isaura. Ela estava me esperando na pracinha da cidade e me disse que seria melhor assim. Não queria que os parentes soubessem por enquanto. Eu concordei e fomos para o sítio. Ela adorou o sítio, achou linda a minha horta e disse que o sítio era muito gostoso, como ela imaginava. Ela ficou toda animada, disse que ia cuidar da casa e depois ia fazer um almoço bem gostoso para nós. Eu estava muito feliz, achando que poderíamos nos casar. Eu nunca havia me casado, pois quando meu pai faleceu, eu ainda era solteiro, então resolvi cuidar da minha mãe. O nosso dia no sítio foi maravilhoso. Isaura é uma excelente cozinheira. O almoço estava delicioso. O dia passou muito rápido. Acordei às cinco horas da manhã no domingo. Tinha que ir para a feira. Fiz o café, carreguei a caminhonete e Isaura ainda estava dormindo. Então deixei um recado para ela, que tinha ido para a feira e voltaria por volta do meio-dia. Na feira comentei com os meus amigos que talvez eu tivesse encontrado minha futura esposa. Todos ficaram contentes e disseram que eu precisava mesmo de uma companheira. Amanhã, na feira, passou rápido. Eu estava contente. Tinha feito uma boa venda naquele domingo. A feira acabou. Carreguei a caminhonete e fui para casa. Chegando no sítio, soltei as galinhas que tinham sobrado da feira e percebi que tudo estava fechado. Só a porta da cozinha estava encostada. Entrei chamando a Isaura, mas ela não respondeu. Olhei todos os cômodos da casa. Ela não estava. Fiquei angustiado, pensando, por que ela foi embora? Se não gostou de mim, devia ter falado e não sair assim sem dizer nada. Mas quando fui guardar o dinheiro das vendas da feira, foi que me dei conta que a caixinha onde guardava minhas economias estava quebrada e o dinheiro havia sumido. Percebi que umas joias e a aliança dos meus pais, que também estava guardada no meu guarda-roupa, também havia sumido. Fiquei sem ação e desanimado. A mulher que eu pensei que poderia ser minha esposa não passava de uma golpista. Ela levou minhas economias de vários anos, mas a perda maior foi as joias da minha mãe e as alianças dos meus pais. Hoje não vou mais nos bares. Desanimei de me casar. Estou bem sozinho e assim vou continuar. Essa foi minha história de amor que não deu certo. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal. E aí, você tem uma história interessante? Envie para o e-mail que está na descrição do vídeo e ela será contada aqui. Até o próximo vídeo.